Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera! E hoje eu tô aqui sozinho, sem os extremes bolados, eu quero ver como que a gente sobrevive a isso sozinho, galera! Eu queria muito jogar uma partida, cara, eu acho que vai ser horripilante, ha 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 ha! Beleza, galera, já estamos aqui no mapa, sozinhos, cara, vai ser complicado, porque se o monstrão pegar a gente, não vamos ter nenhum amigo pra pedir pra nos ajudar, e eu não sei se esses caras da net, se eles são, assim, amigos, tá ligado? Pra nos ajudar, caraca, passei perto do corvo, cara! E jogando assim aleatoriamente, meu Deus, jogando assim aleatoriamente, a gente pode pegar um monstro de level muito alto, galera, muito alto! Cara, eu acho que tinha algum motor aqui perto dessa máquina, dessa reto-escravadeira, vamos focar no motor, e vamos ver se a gente não é pego pelo monstro, galera! Ó, é o cara da motosserra, galera! Ai, caraca, já tá aqui, tá aqui em mim! Tá aqui em mim, galera! Tá em mim, eu fui logo o primeiro! Por que que eu fui o primeiro? Meu Deus, foge, Venoninho! Foge, Venoninho! Eu acho que fugimos, galera! Eu acho que conseguimos fugir! Caraca, dá muita apreensão jogar sozinho sem ter amigos conversando contigo, galera! Dá muita apreensão jogar sem ter amigos conversando contigo! Peraí que tem gente consertando aqui o motor! Eu vou ajudar! Eu vou ajudar! Eu espero não erre, senão o cara vai ficar muito brabo! Caraca, já errei! Eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui, galera! Eu vou ficar aqui! Beleza! Ele tá com o kit médico, o monstrão tá ocupado com uma pessoa ali! Eu vou focar no Gera, galera! O monstro, tem monstro que tem habilidade, galera! De matar a gente no chão! Sem levar pra pendurar, tá ligado? E eu espero que esse cara não seja um desses! Meu Deus, eu falando e apertando o espaço é muito complicado! Beleza! Eu vou junto com ele! Eu vou junto com ele! Eu tô chutando a motosserra, galera! Aqui, outro motor aqui, ó! Outro motor aqui! Vou fazer esse! O cara não quis ficar comigo, porque já viu que eu errei um! Afinal, ele tá aqui comigo! Se concentra, Venonim! Se concentra, Venonim! Que esse jogo tá tenso! Eu tô aqui tremendo, galera! Um já morreu! Um já morreu, galera! Só temos três pessoas aqui! Cadê o outro cara? Não vai consertar a gerador, não, mano? Vamos consertar dois e o outro cara não vai consertar nenhum! Meu Deus! Meu Deus! Vai, conserta logo! Beleza! Consertamos dois! Vocês estão vendo que esse cara não corre? Pra não fazer barulho? Ih, o cara tá aqui! O monstro tá aqui, galera! O monstro tava aqui! Peraí, deixa eu me esconder! E vamos ver se a gente consegue vê-lo! Tá ali, ó! Tá ali, ó! Não vem aqui, mano! Isso! Passa direto! Passa direto! Ai, caraca! Que aflição, mano! Que aflição! Beleza! Vou voltar pro gerador! Andando, andando pra não fazer barulho! Andando pra não fazer barulho! Tá ali o carinha da maletinha! O outro cara não ligou gerador nenhum, galera! Só eu e o da maletinha que tamo ligando! Ó! Meu parceiro! Ai, quase que não conseguimos, galera! Vou concentrar aqui! Meu Deus! Não vou falar muito, galera! Desculpem! Mas eu não quero errar! Ok! O outro cara deve tá com o monstro, galera! Não é possível! Ó! Já foi pego! Bem feito! Não consertou nada! Beleza! O monstro tá atrás dele! O monstro tá atrás dele, galera! Já consertamos três geradores! E o outro cara que tá machucado não consertou nenhum! Ó! Já foi pendurado pra largar de ser boneco! Caraca! Passei perto do corvo! Ele sabe que eu tô por aqui! Ok! Esse gerador aqui mesmo vou consertar! É esse aqui mesmo! Vamos ver! Caraca, galera! Quarto gerador que a gente tá consertando! Opa! O monstro tá aqui! O monstro tá aqui, galera! Ele tá usando a motosserra pra me pegar! Eu não vou correr em linha reta! Eu não vou correr em linha reta, galera! Ele tá aqui de novo! Me acertou! Me derrubou, cara! Me derrubou! Maldito, mano! Maldito! Os outros caras também, pô! Não ajudaram em nada! Consertou nenhum gerador, mano! Eu vou ficar aqui no ego ego! Será que ele guarda caixão, mano? Ih! Me levou pra casa dele! Daqui eu não saio nunca! Daqui eu não saio nunca! Nunca, nunca, nunca! Me pendurou! Me pendurou! Será que vai ficar aqui guardando caixão? Não! Ele meteu o pé! Mas eu tô num lugar muito difícil! Olha ali! Ó! O cara tá ali em cima! Ih! Já achou o cara! Vem me ajudar, mano! Vem me ajudar! Vem me ajudar, mano! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ele tá consertando o gerador, mano! Não vai vir! Bom, se ele ficar sozinho, ele consegue escapar pelo alçapão, né? Ele deve estar pensando nisso também! Eu vou ficar consertando de boa! Qualquer coisa eu escapo pelo alçalpão! Ó, velho! A gente aqui na cruz, cara! Tô me sentindo Jesus! Olha pra isso! Eu aumentei o volume do jogo pra mim, galera! Nossa! Dá muita tensão! Ih! Foi pego! Ih! Já era! Ganhou o monstro! Eu não vou nem apertar espaço! Vou deixar morrer de uma vez só! Caraca! Mas só eu e outro cara que fizemos bom jogo, galera! Os outros ali, tipo, não adiantou de nada, mano! São muito ruins! São muito ruins! Beleza, galera! Esse nosso vídeo sobreviver sozinho vai ficar por aqui! Espero que tenham gostado! Tomem conta do canal pra mim! Como vocês sabem, eu tô de férias no Chile! Obrigado pela participação de todo mundo! Pela audiência de vocês! Um super, hiper, mega abraço! Galera, fiquem bem! Eu quero ver quantos pontos eu fiz, galera! Fiz 7 mil pontos no total! Fiquei em que lugar no ranking? Deixa eu ver! Aparece o ranking, maldito! Ficamos em... Segundo! Ficamos em segundo! Sem contar com um monstro, né? Agora um grande abraço! Fiquem bem! Ficamos em... E aí E aí E aí E aí Obrigado.